Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Gosto quando a hora de vazar atrasa Quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Gosto quando a hora de vazar atrasa Quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na avenida Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Gosto quando a hora de vazar atrasa Quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Gosto quando a hora de vazar atrasa Quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante Cê gosta quando o corpo, yeah Por isso que eu pego a viola à noite Escrevo essas linhas pra você no mínimo Vem de um som louco, sabe? Que a vida torna E a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela anda como roda de samba Ou de uma tristeza Camuflada com sorriso Canto dos bares, yeah Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Fica em braço Atrasa Em cima da cama Májima, cê gosta Mulher, cê gosta quando o corpo fica em braço Gosto quando a hora de vazar atrasa Quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Demore mais de uma semana Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Tchau